Nesse vídeo eu quero estar te ensinando como que você coloca ofertas de outros produtos seus dentro da área de membros aí de algum curso seu ou até mesmo a oferta de outros produtos aí, né, de outros produtores, tá? Então você pode estar inserindo ofertas dentro do seu curso pra você fazer ali mais dinheiro, né, pra você fazer mais vendas através dos alunos que você já tem, tá? Isso é muito simples, fácil e eu vou te ensinar agora no passo a passo. Você vai estar entrando aí dentro da sua conta da Hotmart, vai ali em produtos, né, produtos que sou o produtor, clica em cima do seu produto, depois gestão do curso, você vai cair aqui dentro, você vai vir aqui em conteúdo e aqui você pode fazer da seguinte forma, ou você cria um módulo específico somente pra oferta ou você coloca a oferta aqui entre alguma aula específica que você queira ou se você quiser colocar uma oferta em cada módulo, você pode também. O que é que você vai fazer? Vamos dizer que quando o aluno chegasse aqui nesse módulo 2 aqui do meu curso, eu quisesse mostrar pra ele uma oferta. Simplesmente eu venho aqui, ó, clico pra abrir aqui todas as aulas, venho aqui em criar um anúncio e aqui eu vou fazer o seguinte, eu coloco o nome do produto e aqui eu seleciono um produto que eu sou o produtor. Se eu quiser também cursos de outras pessoas ou qualquer produto de outra pessoa que eu sou afiliado, aqui dentro também vai aparecer aqui embaixo, ó, que eu sou afiliado. Então você pode simplesmente selecionar aqui, né, por exemplo, ó, a filha e canva. Se eu quisesse aqui, aparece todas as ofertas aqui do produto em específico e eu poderia simplesmente pegar aqui um, por exemplo, aqui vamos pegar aqui uma aula gratuita. Poderia colocar aqui dentro desse anúncio aqui, por exemplo, ó, a aula gratuita. Eu vou colocar aqui o nome, ó, aula gratuita a filha e canva e aqui embaixo eu posso colocar imagens se eu quiser, tá? Posso colocar aqui também descrição, por exemplo, garanta acesso à aula grátis, em breve sairá do ar. Você coloca aqui, aqui você pode colocar, por exemplo, um URL de um vídeo de vendas, um vídeo de apresentação, imagens, configurações, tá? Mas aqui é bom você não mexer em configurações já pra ele ficar ativo. Você vai clicar aqui em salvar e aqui ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai aparecer aqui, ó, como anúncio. Você vai selecionar aqui, ó, que ele vem não publicado e aqui clica aqui em publicar. Então o que é que vai acontecer? Quando a pessoa estiver assistindo o seu curso, que ela chegar aqui nessa determinada aula, ela vai cair dentro do anúncio. Vamos ver lá como foi que ficou. Vou estar abrindo aqui dentro da minha área de membros, tá? Então você pode implementar isso em qualquer parte aí do seu curso, tá? Então quando a pessoa cair aqui dentro, ó, quando ela chegar aqui, ó, vai ter essa luzinha aqui, ó, aula gratuita. Então aqui a pessoa poderia assistir essa aula gratuita aqui, cair dentro do funil e mais na frente saiu uma venda pra mim. Do mesmo jeito, seria pra colocar cursos meus mesmo, tá? Então seria o mesmo passo a passo. Então pra você excluir, vem aqui, ó, exclui, né, se você não quiser mais essa aula. Aí se você quiser colocar, vamos colocar aqui um curso meu mesmo. Então aqui eu colocaria, por exemplo, oferta para alunos, tá? Aqui eu poderia criar uma oferta lá dentro do meu produto que eu quero divulgar aqui dentro, por exemplo, com 20% de desconto, né? Então seria um gatilho pra as pessoas que são alunos já desse outro curso meu, comprar mais outro curso, né? E ela sai no lucro e consequentemente eu ganhar mais dinheiro também. Então aqui eu poderia, por exemplo, colocar aqui um curso meu. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, o Rei da Monetização, o curso de YouTube. Aqui ele tem duas ofertas, por exemplo, poderia colocar essa oferta mais barata, de 67 reais. Aí aqui eu colocaria, aproveite, essa oferta logo vai acabar. Então você gera uma escassez, gera aí, é algo que incentiva a pessoa a comprar. Aqui você pode colocar uma foto do produto, um link de um vídeo, né, ou uma imagem aqui. E você vai clicar em salvar, tá? Independente se seja um produto seu ou um produto de outro produtor que você seja afiliado. Ó, tá aqui ele. Então eu clico aqui, venho aqui em publicar. Aqui também você pode escolher onde você quer colocar, em qual aula específica. Por exemplo, quando a pessoa terminasse aqui, eu queria que ela visse aquela oferta. Então vamos abrir pra ver como que ficou. Então tá aqui, ó, apareceria a foto do produto, nome do produto, oferta para alunos, aproveite. E aqui apareceria o botão com o valor pra pessoa comprar aqui dentro da própria área de membros. Então isso pode estar te ajudando a gerar mais grana com os mesmos alunos que você já tem. Você pode colocar uma oferta, né, quando você tiver uma promoção ou algo do tipo. Você pode estar utilizando aqui o campo de ofertas dentro da sua área de membros da Hotmart. Pra fazer mais grana, tá? Então comenta aqui abaixo se você gostou, se você aprendeu, se você vai aplicar aí dentro do seu curso. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!